Uh, esse é o seu cartão, chama minha atenção Me pega no colo que eu prometo minha atuação Seu bom menino, te trato com carinho Mas no fundo eu tô fingindo Encontrei meu velhinho, ele que é carinho Desses que bebe vinho, acho tão bonitinho Eu sei que gostou, quando eu chamo em papai Você não faz meu tipo, mas seu dinheiro faz Uma lista eu montei, o que você vai me dar De jato pra França, check Meu nome na herança, check De poste do ano e quem tá pagando É o meu sugar, daddy De jato pra França, check Meu nome na herança, check De poste do ano e quem tá pagando É o meu sugar, daddy Manda prada, balenciaga Papai cuida, papai paga Viro de costas e dou risada, porque minha conta tá lotada Faz um mimo pra mim, novinho, mas eu não sou fácil assim Pede o que que é, eu falo que sim, mas na hora H eu nunca tô afim Na lista eu montei, o que você vai me dar? De jato pra França, check, meu nome na herança, check De poste do ano e quem tá pagando é o meu sugar daddy De jato pra França, check, meu nome na herança, check De poste do ano e quem tá pagando é o meu sugar daddy Daddy, daddy, sugar, sugar, daddy Daddy, daddy, sugar, sugar, daddy Daddy, daddy, sugar, sugar, daddy Daddy, daddy, sugar, sugar